Fala rapaziada da Light, tudo certo com vocês? Aqui é o João, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês muito maneiro, que vocês curtem demais. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e manda pros seus amigos que esse vídeo aqui você não viu em lugar nenhum. Eu já gravei alguns vídeos que ninguém nunca tinha feito e esse aqui é mais um dessa série que é pra você fazer aí, gastar muito pouco e eu tenho certeza que você não vai achar em nenhum outro lugar. Então já compartilha com seus amigos, deixa o like, deixa o comentário, manda pra geral e bora aprender mais essa tática, mais esse macete aqui, que você vai economizar uma grana, um tempo e uma dor de cabeça que você não vai ter. Só cola comigo. Rapaziada, todo mundo sabe que fazer iluminação cênica sem DMX, sem controlar via DMX, é uma certa dor de cabeça. Por quê? Normalmente você vai pegar lá seus parleds, vai... Parece que essa parada aqui cai. Você vai pegar lá seu parleds, vamos supor esse aqui, ó. Você vai vir aqui no deep switch dele, vai colocar a cor que você quer, às vezes você demora até pra achar a cor que você quer. Colocou a cor que você quer, aí o contratante ou o organizador ou o pessoal da igreja vem e fala assim, mano, eu quero outra cor. Aí você vai ter que pegar todos os seus parleds, fazer tudo de novo. Mó dor de cabeça, né? Por isso, tem uma técnica, uma tática que eu desenvolvi já faz um bom tempo. Só que eu não tinha gravado aqui. Por quê? Essa técnica aconteceu... Da onde veio a ideia de gravar essa técnica? Eu tava fazendo uma iluminação cênica e terminei de fazer todos os... Colocar todas as cores em todos os aparelhos, vários pontos, vários pontos espalhados pelo salão. E aí o organizador veio e falou assim, mano, eu quero outra cor. Falei, não. Aí você machucou, hein? Aí você judiou, hein? Aí eu fui lá e troquei todas as cores. Aí passou um tempo e ele falou, mano, essa cor não ficou legal. Aí eu tive que ir lá, trocar tudo de novo. Então, pra economizar tempo, pra economizar paciência e dor de cabeça, eu tive uma ideia, eu testei e deu muito certo. Então eu quero te mostrar aqui nos mínimos detalhes o que você pode fazer pra te ajudar a colocar as cores muito mais rápido nos seus aparelhos. Como? Como que você vai fazer isso? Você pode controlar ou pelo seu smartphone, então você pode pegar aí seu smartphone, ou você pode controlar com esses controlezinhos aqui da China. Qual que é a ideia? Mano, na China vende essas paradinhas aqui, ó. Isso aqui é uma parada pra você controlar fita de LED pelo celular. Essa aqui é diferenciada, que essa aqui você consegue controlar tanto pelo celular quanto pelo controle, né? Por esse controlinho aqui. Só que tem as mais em conta que essas caixinhas aqui, que você também controla a fita de LED pelo... Daí, nesse caso aqui, é só pelo controle. Então você só vai controlar com esse controlezinho aqui. E como é que você vai fazer essa adaptação? Como que você vai fazer? Eu vou te ensinar agora. Primeiro de tudo, já se inscreve aqui, vai. Só dessa introdução já vale aqui sua inscrição no canal, seu like, seu comentário e mandar pra pelo menos 10 amigos, né? Então, bora dar aquela moral pra gente. Rapaziada, a dica que eu te dou é você pegar um canhão de LED de 1W, esses aqui mais antigos. Primeiro, ele é bem mais barato, ó. Você já tá vendo que tá funcionando, né? Ele é bem mais barato. Ele é de 1W, então você vai conseguir controlar com esse controlador aqui sem nenhuma dor de cabeça. E as conexões são mais simples pra que você entenda. Os canhões de LED de 5, 10W, é quase a mesma coisa, só que o de 1W aqui você vai economizar mais, certo? E você já consegue arrancar algumas peças aqui pra fazer outros projetos, como o tubo LED, tá? Então eu deixei aqui, ó, todas as instalações bem visíveis e bem à mostra pra que você entenda. E por que que eu tô fazendo com essa caixinha aqui? Pra você conseguir entender melhor ainda. Você tá vendo que tá trocando de cor aqui, ó. Tá num fade color, certo? O que que acontece? Vamos lá. Aqui no canhão de LED de 1W, eu tenho a placa que controla via DMX, então ela vai fazer as conversões do LED pro DMX. E eu tenho a fonte que alimenta essa placa, certo? Essa fonte aqui, ela é bivolt e ela é de 12V, certo? Essa controladora aqui, ela aceita de 9 a 12V. Então ela bate ideal com essa fonte. Essa fonte tá alimentando a controladora. Eu peguei a controladora, desmontei ela, então você tá vendo aqui, ó. Mas você pode deixar nessa caixinha aqui, sem problema nenhum. É só pra você entender. Então eu desmontei a controladora, ó. Desmontei essa controladora aqui. E ela é essa plaquinha aqui que você tá vendo. Basicamente, eu peguei o fio, ó. Tem o fio que vem da energia, do 110V. Converte aqui pro 12V. Em vez dele sair desse pininho aqui, ó. Desse pó aqui e entrar pra controlar essa placa. Eu ranquei dessa placa e tô controlando essa plaquinha aqui, certo? Nessa plaquinha, ela me dá exatamente sete fios. Três, quatro, né? Na verdade, é o negativo, o verde, o azul, o verde, o vermelho e o azul. E aqui são os três fios do controle, da antena do controle. Eu peguei o preto, né? Que é o preto mais o RGB. E desconectei o fio do LED. Então eu peguei o fio do LED que saía desse pólo aqui, ó. Que é esse camaradinha branco aqui. E desconectei dali e fiz a conexão do RGB aqui. Muito simples, né? Então só conectei o RGB no RGB da controladora. E feito isso, eu consigo pegar aqui... Eu acho que é esse aqui que tá com pilha. Consigo pegar aqui, ó, o meu controlador e colocar as cores que eu quero. Tá na cor invertida. Então o vermelho tá sendo verde, o verde tá sendo vermelho e o azul tá sendo azul. Então o vermelho e o verde tá invertido. Como que você desinverte? É só trocar esses fiozinhos aqui. Troca o vermelho pelo verde e você já corrige a cor. Certo? E aí você consegue, ó, ligar e desligar, ó. Liguei, desliguei. Consigo ligar e desligar. Consigo controlar o dimmer. Tudo por esse camarada aqui, ó. Aí pra vocês não dá pra ver muito bem, ó. Mas, ó... Tá bem fraquinho. Se eu segurar aqui... Se eu segurar o botão, ó, ele vai ficar bem forte. Então eu consigo controlar aqui o dimmer, ligar e desligar. As cores tá invertida, mas eu consigo controlar as cores. O branco também consigo controlar aqui. E eu tenho algumas outras cores que são as misturas dos LEDs. E também tem as trocas automáticas, os fades e os... As trocas sem fade. Pessoal, é uma adaptação muito simples, muito prática, muito útil, muito fácil, muito maneira de você fazer. Você também consegue... Deixa eu só colocar uma cor aqui, né? Fica bonitinho. Aqui, ó. Você também consegue colocar conexões com plugs. Por quê? Quando você faz essas modificações, ele não funciona mais via DMX, tá? Então, ele não tá mais funcionando via DMX, mas você consegue fazer as conexões com os plugs. Pra se você precisar de emergência... Ah, preciso com uma emergência fazer tudo voltar à DMX. Você só despluga das plaquinhas e pluga de volta nos lugares aqui do canhão. São duas alterações só que você vai ter que fazer. Pluga de volta, já tá funcionando via DMX. E você consegue usar na sua MA, na sua Volite, na sua DMX 512. Na mesa que você quiser controlar. Certo? Então, essa aqui é a alteração simples. Você solda tudo com plug. Ou, se você for fazer a adaptação permanente, você solda tudo aqui nos mínimos detalhes. Já arranca essa placa aqui pra você usar em outro projeto. E, feito todas essas alterações, você fecha aqui seu canhão e tá pronto. A dica que eu te dou é pegar essa anteninha aqui, ó. E colar aqui. Então, você passa por dentro, cola. Que você vai ter um resultado muito bom pra você conseguir controlar as cores da onde você quiser. Certo? Se você quiser controlar por esse camaradinha aqui, é só baixar o aplicativo. Controlar via Bluetooth. Normalmente, ó. Vem com essa paradinha aqui. Que é a parada que você consegue escanear ali o QR Code. E consegue baixar o aplicativo no seu celular e controlar tudo pelo celular. Aí tem aplicativos dessa forma assim, ó. Aí você escolhe a cor e controla o seu aparelho. Obviamente que aqui não tá funcionando, porque não tá conectado esse camarada aqui. Certo? Compra tudo isso na China. Sai muito mais barato, muito mais fácil, muito mais prático. Você consegue alterar todos os seus aparelhos. Você fica com uma iluminação filé, prática, rápida, útil e funcional. Se você gostou desse vídeo aqui, meu querido, faz aquele favor. Compartilha com seus amigos. Manda pra geral, que isso é muito importante. Essas paradas aqui que a gente tá te ensinando, eu tenho certeza que nenhum outro canal te ensina a fazer. Então, mano, dá aquela moral pra gente. Curte, comenta, compartilha pra gente trazer mais ideias como essa. Porque a gente tem muitas adaptações do dia a dia que salva, velho. Eu tenho certeza que vai te salvar. Fechou? Fui, falou, valeu. Se você fizer, marca a gente lá no Instagram. Arroba Light Designer Oficial. Ou arroba ponto João Turato. Ou marca os dois, marca todo mundo, segue todo mundo. É nóis. Fui, falou, valeu. Vê os próximos vídeos, que tá muito maneiro. E os vídeos anteriores também. Falou, fui. É nóis. Tchau.